Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, retomando o que dissemos na vez passada, vamos ler as palavras do monge respondendo à objeção do professor. Tal conclusão é absolutamente falsa. O coração que foi instruído a respeito da oração interior pode sempre invocar o nome de Deus, sem ser impedido por ocupação física ou mental. E apesar de qualquer ruído, aqueles que afirmam isso sabem-no por experiência, e os que não sabem devem aprendê-lo por um exercício progressivo. Com toda a convicção e mais simplesmente podemos dizer que nenhuma solicitação exterior pode interromper a oração naquele que deseja orar, porque o pensamento secreto do homem não depende das condições exteriores e mantém-se inteiramente livre. A própria língua pode, em segredo e sem emitir um som, efetuar a oração em presença de muitas pessoas e durante toda espécie de ocupação. Embora a solidão e o afastamento de uma vida dispersiva constituem condição favorável à oração atenta e contínua, deveríamos envergonhar-nos da escassez de nossa oração, porque o número e a frequência estão à disposição de qualquer um, por mais fraco e ocupado que seja. Ele falava até, você tem a boca fechada, mas mexe a língua como se falasse, e diz, Senhor Jesus, Filho de Deus, tem piedade de mim. Só mexendo a língua. Este aí é um exercício importante, depois vamos ver porquê. Cito como exemplo o patriarca fóssil, que foi elevado da categoria dos senadores à dignidade patriarcal, se tornou patriarca de Constantinobla. Enquanto governava o vasto patriarcado de Constantinopla, perseverou na invocação do nome de Deus e conseguiu a oração ininterrupta do coração. O calisto, que no monte Atos descobriu a oração contínua, sem interromper sua atividade de cozinheiro. Se fosse realmente impossível rezar durante ocupações absorventes ou na companhia de outras pessoas, não teríamos, evidentemente, recebido tal ordem do Senhor. São João Crisóstomo, em seus estudos sobre a oração, assim se exprime. Ninguém deveria dizer que uma pessoa preocupada com os assuntos do mundo e impossibilitada de ir à igreja não possa rezar sempre. Em qualquer lugar onde vos encontrardes, podeis erguer um altar a Deus, pelo pensamento. Desse modo, é oportuno rezar no meio de vossos negócios, em viagem, em pé, ou em um balcão, ou sentado diante de um trabalho manual. Por toda parte, em todos os lugares, é possível rezar. E se realmente uma pessoa concentra sua atenção em si mesma, encontrará por toda parte circunstâncias favoráveis à oração, se estiver convencida, por pouco que seja, que a oração deve constituir a sua ocupação essencial e passar à frente de qualquer outro dever. Esta é uma verdade. Nós somos cristãos batizados e trazemos, então, gravados de uma forma incancelável o nome de Jesus dentro de nós. É lógico, óbvio. Qual é a nossa maior missão no mundo, como cristão? Qual é a nossa razão de termos nascido? É proclamar sempre o nome de Jesus, em todo lugar. Se possível, alto, como dizia São Domingo, falar com Jesus é falar de Jesus aos nossos irmãos. se colocar sempre esta pergunta, o que Jesus diria a este meu irmão? O que Jesus faria se estivesse na minha situação? Como Jesus se comportaria, até pedindo palavras certas e silêncios oportunos? Porque há silêncios oportunos. Jesus, diante de Pilatos, não ficou lá batendo boca, mas ficou calado. Depois que disse que é a verdade, perguntou Pilatos, o que é a verdade? Ele não precisou falar. A verdade não era uma ideia filosófica, era ele mesmo, que por amor estava lá diante dele, sofrendo-se e oferecendo ao Pai. E, nesse caso, organizará seus afazeres com uma determinação maior. Nas conversas necessárias com os outros, procurará ser breve, tender ao silêncio e a desprezar as palavras inúteis. Não se perturbará em demasia com as coisas desagradáveis. E, por todos esses meios, encontrará os caminhos da oração e da paz. Numa vida assim organizada, todas as ações, pelo poder da invocação do nome de Deus, serão marcadas pelo sucesso e conduzirão, finalmente, à invocação ininterrupta do nome de Jesus. Ficará sabendo, por experiência, que a frequência da oração, meio único de salvar-se, está o dispor da vontade do homem, que é possível rezar em todos os momentos, em todas as circunstâncias e em todos os lugares. E facilmente conseguirá elevar-se da oração vocal frequente à oração mental e dessa a oração do coração, que abre em nós o reino de Deus. Que Deus te abençoe, guarde e proteja, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Legenda Adriana Zanotto